O Rei Belém O Rei Belém Quem é um moço com uma bola no pé? É o Rei Belém Olha quem é aquele moço com uma bola no pé? É o Rei Belém A bola lhe deu dinheiro, lhe deu fama, lhe deu nome A bola lhe colocou entre os maiores dos homens Quem é um moço com uma bola no pé? É o Rei Belém Perguntei quem é um moço com uma bola no pé? É o Rei Belém Ele tem um dipli certo e tem um tiro certeiro Com ele não tem defesa, pra ele não tem goleiro É tricampeão do mundo, é o Rei dos artilheiros Quem é um moço com uma bola no pé? É o Rei Belém É o Rei Belém Legenda Adriana Zanotto